Agora eu faço lives na Mixer todo dia, 8 da noite, hein? Seja parte da iniciativa Pimpolhos e me siga por lá! Primeiro link na descrição, Pimpolhos avante! E aliás, meu Pimpolho, agora você vai conhecer a Tech 2 Informática Que tem tudo que você quiser de informática, smartphones e, é claro, games! Olha só esse Xiaomi Mi 9 SE que tá dando o que falar e dá o que falar mesmo Você fala através de ligação, cara, é um smartphone que liga, olha só que coisa incrível! Links na descrição e até o WhatsApp da Tech 2, hein? Não é só um Tech não, é Tech Tech, é Tech 2! O vídeo a seguir é uma paródia de humor, leva a ser ou não? Liga essa luzinha RGB logo! Boa! Então quer dizer que você achava nossos teclados caros! Você ainda não viu nada? Depois do mouse voador, depois da torradeira, chega o produto que vai dar uma arrancada na sua carteira! Se um PC gamer roda de tudo, esse aqui roda em tudo! Com uma conta bancária que vai de 100 a 0 em 1 segundo E usando nossa tecnologia famosa de luzinhas com Razer Synapse Ele faz até... Strip Teams Ele acelera a 1300 dpi e tem um motor a 16k a 180 fps E te mostra até a cobrinha! Ele corre tão rápido que tem um modo de baixa latência E se você cuidar dele direitinho, ele tira até a capa de baixo! Então dê partida para vencer a partida pisando fundo! Só cuidado com as nossas irresistíveis luzinhas RGB! Porque se você estiver vestido e passar por elas, vai acabar perdendo tudo! Ui! Chegou o carro da Razer! Se ele der algum problema, é só você usar um dos nossos teclados! Porque eles... São mecânicos! Nossa, depois dessa não vai dar mesmo! Aproveita e se inscreve aí, rapaz! Não vai se arrepender! Não vai se arrepender!